Ontem você viu aqui no Balanço Geral que a Polícia Civil de Brasília fechou um laboratório, a Polícia Civil com a Polícia Federal aqui, fechou um laboratório de drogas aqui na região. Você lembra disso? Pois é. Agora a gente vai te contar como começou essa investigação e mais detalhes de tudo que foi descoberto. Veja só. Polícia! Levanta as mãos! Abre aqui! Abre aqui! Abre aqui! Abre aqui! A polícia chegou até o local e surpreendeu o traficante de 29 anos. A fábrica de drogas sintéticas funcionava em um sítio, em São Francisco do Sul, litoral norte de Santa Catarina. Os agentes apreenderam, além das drogas, 5 mil reais em dinheiro e carros de alto padrão avaliados em 200 mil reais. As máquinas tinham capacidade para fabricar 4 mil comprimidos de êxtase por hora, uma produção de 100 mil unidades por mês. Os clientes eram importantes. As vendas mínimas incluíam pacotes com mil pílulas, avaliados em 10 mil reais. Hoje, quem trafica a droga sintética são pessoas de classe média, quem trafica e quem consome são pessoas de classe média e classe média alta. 50 mil comprimidos prontos para venda e produtos químicos para confeccionar outros 50 mil estavam na fábrica. O comércio acontecia por aplicativos de mensagens e a entrega era feita via correio. As máquinas compactavam a mercadoria em diferentes formatos, que depois era embalada a vácuo com papel especial para disfarçar o cheiro. A droga era enviada para todo o Brasil. Os policiais chegaram a se infiltrar nesses grupos de negócios para comprar diretamente dos traficantes. Nesses quatro meses de investigação, outras prisões aconteceram. E os celulares com DVDs 61 de Brasília chegaram a ser removidos dos grupos de negociações. Por um certo tempo, os traficantes também suspenderam as vendas no Distrito Federal por medo da apreensão. O lucro da quadrilha chegava a um milhão de reais por mês. A gente vai focar a investigação para chegar nos fabricantes, nas pessoas que têm essas estruturas, prensas e estrutura de fabricação. A gente já está no alto nível dessa cadeia criminosa, já entendemos, já temos um método e a tendência é que a gente cada vez mais tenha sucesso na repressão desse tipo de crime que hoje é o que mais cresce dentre as modalidades de tráfico de drogas. Obrigado. Obrigado.